Fala pessoal, vou dar umas dicas aí pra vocês de caça, tô aí de hortem, zanardo de, como sempre, multifunção, não tá especialista ainda, só veio dar uma mão mesmo, fazer uma dupla né, vamos nessa. O que a gente vê de início aqui ó, pra fazer a estrelinha né, eu tô passando esse vídeo pra fazer a estrelinha, principalmente a função do avião, destruir ao defender, defender setor né pessoal, destruir alvo, tanto aeronave inimiga né, as vermelhas, quanto aeronave de defesa né, essas branquinhas aqui ó, isso aqui conta também, aqueles bomber de... Aqueles bomber pessoal aqui, de antena também conta, se eu não tô enganado, conta também, tá, deixa eu concentrar um pouquinho aqui até capturar esse míssil. Deixa eu vou lá embaixo, ver se o zanardo tá passando apuro, ela tá de boa. Um 262 lá ó, matando nosso bomber, interceptando, matou, aí deu certo. Doido pra tacar no míssil no mim né, em 262. Então pessoal, o que mais? E ponto de captura. Esse ponto de captura é o que? O que ele conta? Ele conta, ele conta você capturando setor, não é defendendo tá, é só capturando, então você vai ter que capturar setor também, não é só manter e nem destruir a aeronave, tem que fazer os 3. Igual aqui ó, descrevei lá fora, não conta. Então, o que que é bom você fazer, pra você fazer razoavelmente fácil né, capturar setor, índice setor em setor capturando. Daí quando as vezes você preencheu isso aqui ó, vai lá manter uma base chave, um míssil, igual esse mapa aqui é um míssil né. Mantenha um míssil, ou senão você mantém um míssil, você tá com um avião caça rápido, um vampire, um hortem, igual esse aqui ó. Você consegue manter uma base e capturar outra do lado. E que fica perto né, o avião rápido ele chega rápido. Daí você consegue fazer. Ou só matar aqui fora do setor, vai contar né, porque é a aeronave destruída. Mas, é só isso também, é só contar as aeronaves destruídas. Você matar lá dentro do setor, você vai ganhar a ponta de captura, contar a aeronave destruída. E os dois né, e não defender esse setor, lógico que não. Mas defender esse setor você, depois que você chegar na barra, é, completar aquele, você consegue fazer. Usar a narda doida rapaz. Subir com esse tijolão aí dessa altura. Fica muito vulnerável, eu acho, nessa altura aí. Mas, eu acho né, XP72 não sobe tanto, eu acho. Ah, tá, pô. E de perto é difícil acertar né. De longe é tão fácil. Eita, pê, meteu o míssil. Os anéis não é doido mesmo. Eu acho que ele meteu o míssil né. Pra ter matado aquela velocidade, o cara tava com bastante vida. Ah, é engraçado. É massa demais. Isso que é mais no jogo aí, você dá risada também. Não que seja engraçado né, foi massa né. Não foi engraçado, foi massa ele matar o cara no míssil. Massa pra caramba. Os anéis ganham o Golubev aí na última e ficou felizão, ó cara. Na última que eu joguei com ele. Mas o que que eu falei, um sistema patriarca pro pessoal do clano? De heavy é o mais fácil pra fazer escrevendo de heavy. O mais fácil. De multifunção é o mais difícil. No meu jogo né, no meu estilo é lógico. Mas acho que de multifunção é meio difícil. Mas de caça é mais ou menos. Você consegue fazer também. Dá mal caça bom igual esse aqui ó. Esse hortem aqui é monstro né. Um dos melhores aviões... Pra mim é um dos melhores aviões do jogo. Você faz tranquilo. Olha aí ó, já fiz quatro. O que que falta aqui? Onde captura? Eu tinha que capturar setor, mas já tamo... Já tamo com quatro já. Só falta um. Eu queria enrolar um pouquinho aqui né. Pra fazer mais pontos. Porque a partida tá bem tranquila. Por isso que eu não fui lá capturar ainda. Se tivesse apertado a partida eu já tinha ido lá ó. Vai tá tranquilo ó. Às vezes eu acho que nem compensa. É... Mas vamos lá pra ver se a gente faz isso aqui. Já que isso aí que é a intenção do vídeo mesmo. Quem sabe. Se der tempo pra chegar lá. Mas chega a capturar mais pelo menos mais um setor. Eu acho que só isso aqui não vai dar conta. É que na verdade não é o tanto de setor que você captura né pessoal. Às vezes você faz quatrocentos com ponto de captura. Tentando pegar um setor só viu. Ó eu consegui fazer. Às vezes tentando capturar um setor. Só porque às vezes você mata um cara lá. Daí tem avião inimigo lá. Mata outro. Daí aquela barrinha vai indo e voltando. Barrinha vermelha e azul né. Vai indo e voltando. Vai indo e voltando. E às vezes você faz um monte de ponto de captura no setor só entendeu. Então vai quatrocentos pontos lá. Você faz a Kamatsu lá. Aquela medalha de caça. No setor só eu já consegui fazer. Só no setor a Kamatsu. Entendeu. Mas é isso ó. Foi tranquilão fazer estrela ali com ele ó. Por quê? Ó o avião é rápido né. Avião é rápido. Armamento é pesado. Mata pra caramba. O morte você faz isso você nem vê. Faz isso aí. Quando viu já fez. Mata muito. O armamento dele é monstro. Desse avião. É isso pessoal. Acho que. Sobre a estrelinha é isso mesmo. E vocês veem aqui que uma complementa a outra né. Vocês estão vendo aqui. Uma complementa a outra. Se estiver quase complementando uma. É que ela tem essa barrinha aqui ó. É cinco. É cinco barrinha né. Cada uma. Às vezes uma complementa a outra. Isso aqui só passou ó. O ponto de captura passou. Daí ela vai complementar a outra. Entendeu. Que não passou ainda. Mas não complementa tudo também. É um negócio meio complexo na verdade né. É que se faltou pouquinho pra mim completar essa ó. Olha. Eu descrevi 16. Faltou só um pra mim completar essa barrinha. Daí daqui completou pra cá. Entendeu. Daqui também ó. É destruir ou defender. Se não tô enganado são oito. Que você tem que destruir. Faltou um só. Mas destruir sete defendendo. Então passou pra lá também. Entendeu. Uma complementa a outra às vezes. Mas tipo. Se eu tivesse destruído dois ao defender. Só duas. Ele já não ia complementar. Entendeu. Já não tinha feito estrelinha. Tem que pelo menos encher até a quarta aqui ó. Pra complementar. Terceira ou quarta. Não sei. Na verdade eu não sei muito bem né. Porque o jogo não tem lugar nenhum que fala isso ó. Deixa isso claro né. Mas. Tem que tentar complementar isso aqui ó. Fazer a função do seu avião. Fazer a função do seu avião no mapa aí. Isso aqui é importante. Não correr atrás da medalha né. Da estrelinha. Não é correr atrás da medalha que você tem que fazer. Você tem que tentar fazer. A função do seu avião no mapa. Do seu tipo de avião no mapa. Que o meu tipo era o caça. Então eu tinha que fazer isso aqui ó. Esse aqui que ele tem que fazer. Igual eu falei pra vocês lá. O ponto de captura que conta aqui. É o de atacando o setor. Ó. Eu fiz 560 né. Mas ó. Foi 280 atacando. E 280 defendendo. Então. Só conta o de ataque ó. Ataque do setor. Essa barrinha. No caça né. Beleza. Então é isso pessoal. Foi bem tranquilo aí a partida. Eu acho que deu pra passar pra vocês. Como é que é. Entendeu? E. Você pelo menos fazendo uma partida boa. Fazendo a sua função. Perder faz parte pessoal. Não adianta. Perder você sempre vai perder. Não tem como ganhar tudo mesmo. É impossível. Pelo menos você fez sua parte. Beleza. Quem não fez foi os outros. Foi os boot. Foi os outros humanos que tinha lá. Ou. Ou os. O time adversário foi superior mesmo. Não teve jeito. Entendeu? Beleza. Então é isso. Obrigado por assistirem aí. Qualquer dúvida. Só escreve pra mim. Beleza. Só escreve no comentário. Tamo aí pra tentar resolver isso. Se eu não souber responder. Eu pergunto pra alguém. Que. Possa saber responder. Tem gente aí que é mais experiente que eu em algumas coisas. Tá. Gente no clã aí. Ou até o. Alguns gringos aí. Que às vezes sabem mais alguma coisa que eu. Eu peço ajuda. O pessoal é humilde pra ajudar. Tem essa humildade. Beleza. Obrigado a todos. Até a próxima.